que o senhor nos orientasse para ter uma vida bem sólida e espiritual, para ser forte contra os ataques e as ciladas do demônio. Sim. Então, três coisas que eu gostaria de orientar. Primeiro, que aconselho todos a se confessarem com regularidade. O sacramento da confissão é um sacramento de cura e de libertação. Então, conhecermos mais sobre esse sacramento tão precioso. O catecismo tem uma boa, oferece uma boa catequese a respeito desse sacramento. Os exorcistas são unânimes nesse sentido, da importância da confissão. Padre Gabriel Amorti, Padre Forteia também, eles diziam, a confissão é mais poderosa, é algo mais forte que um exorcismo. Por quê? O exorcismo tira a ação do demônio sobre o corpo da pessoa. A confissão liberta a alma, liberta toda a pessoa nesse sentido. Então, há muitos casos que só com a confissão bem feita, pronto, tudo se resolveu. A pessoa ali saiu das garras, das correntes, das cadeias do inimigo. Segundo lugar, é fundamental a gente participar da missa no final de semana. Faltar a missa no final de semana é pecado grave. Terceiro mandamento da lei de Deus, primeiro mandamento da igreja. Quando alguém ouve isso, ah, mas é um exagero, imagina, né? Olha, a gente deve perguntar para essas pessoas, o que é a missa? O que é a Eucaristia? Você, de fato, crê? A graça maior neste mundo que a gente poder se encontrar com o nosso Senhor vivo, ressuscitado, realmente presente no Santíssimo Sacramento, não é a graça maior. Muitas pessoas tomam medicamentos, é importante, né? Seguir todas as instruções dos médicos. Mas, sim, o maior remédio que existe neste mundo é a gente, em estado de graça, receber Jesus na Eucaristia. Então, por isso, né, faça um bom exame de consciência, né? E bem preparado, então, viva bem esse momento da comunhão, né? Ah, mas eu estou numa situação irregular. Ah, eu só posso, nesse momento, fazer a comunhão espiritual. Olha, a comunhão espiritual faz um bem, claro, né? Mas não se compara. Busque viver na graça de Deus, né? E não fique sem a comunhão. Eu digo muitas vezes para as pessoas, Tiago, quando a gente entende, de fato, a graça imensa, tesouro imenso, que é a Santíssima Eucaristia, a gente não se conforma mais em só o final de semana. A gente vai buscar mais vezes. E a missa, durante a semana, é a missa breve, meia horinha. E está tudo ali. Está tudo ali, né? Terceiro lugar. É muito importante também, todos os dias, nós temos um momento de oração. Falamos sobre o terço, né? Também como oração é muito importante nós lermos, meditarmos a palavra de Deus. Por onde começar? Comece ali no Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, lê um trechinho, outro dia continua de onde parou, e vai fazendo essa leitura continuada, meditando, fazendo esse itinerário espiritual que os discípulos fizeram, passo a passo com o Nosso Senhor. Então, tenha uma boa Bíblia na sua casa, a Bíblia católica, com todos os livros, tudo direitinho ali. Hoje temos boas... Há muitas traduções da Bíblia, muitas traduções católicas, né? Tem a Bíblia de Estudo da Ave Maria, ótima, com bons comentários. Bíblia do Peregrino, quase um comentário versículo por versículo. Então, tenha uma boa Bíblia, né? Claro que, parênteses, na casa de um bom católico não tem só uma Bíblia, deve ter um catecismo também, para a gente conhecer a nossa fé, a doutrina. Como é que a gente vai amar algo que a gente não conhece, né? Então, a gente precisa conhecer a nossa fé. Contra, se o demônio é pai da mentira, nós temos que combater a mentira com a verdade. Então, termos, estarmos seguros, conhecermos de fato aquilo que é a fé católica de dois mil anos. E também é muito bom, como oração, a gente, durante a semana, fazer algumas visitinhas a Jesus no Sacrário. Passar alguns instantes ali na presença do Santíssimo Sacramento. Podemos rezar orações conhecidas, ou ficar algo muito em silêncio. Então, fazer essas visitinhas, né? Então, se a gente se confessa todo mês, vai à missa no final de semana, reza todos os dias, seria muito bom também rezar em família, né? E reza todos os dias. Primeiro, a gente vai estar em estado de graça. A gente vai ter cada vez mais intimidade com Deus. A gente vai estar blindado espiritualmente. A gente vai sentir muito cuidado, amparado, auxiliado por Deus. Então, é muito importante a gente ser generoso para com Deus. A gente pode viver os mandamentos e pronto, né? E chegar no purgatório, porque eu vivi os mandamentos, pronto, estou no caminho e serei salvo. Mas, como é bonito a gente ir além dos mandamentos. Viver tudo isso por amor, ser generoso, fazer mais. Isso já não é só ser salvo, é ser santo. E Deus sonhou que a gente seja santo, né? Hebreus 12 e 14. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, para chegarmos ao céu, nós precisamos ser santos. E ser santo é ser generoso, é ir além. Não ficar no mínimo, no raso, no superficial. Eu não tenho aqui, mas há pouco tempo eu escrevi um livro com dois moços. O Eudes Duarte, que você fez uma live. E o ex-Gabriel, do Rio Grande do Sul. Eu conheço, é do Rio Grande do Sul, né? Isso, é ótimo. Fala no dia o live com ele, é muito querido, menino. Então, nós fizemos um livro chamado Ou Santos ou Nada. Qual é a sua decisão? Tratando vários temas aí que muita gente hoje já não trata mais, né? E é um livro muito interessante, que é esse convite a nós não ficarmos na bolha. Não ficarmos na superficialidade. Não levarmos uma fé com a barriga. Mas uma decisão por Deus. Ser santo não é uma coisa antigamente. É para um grupo de pessoas. É o chamado universal a todos, né? Então, a sermos santos, né? Então, quem busca a santidade, vive em estado de graça, busca a santidade, não tem o que temer. Esses, o demônio passa longe. É o demônio que passa longe, né? Então, viver isso e não temos que nos preocupar com as armadilhas, com as astúcias, com as artimanhas do inimigo. Estamos em estado de graça, estamos blindados espiritualmente, como o Padre Amor dizia. Tá. Tchau.